E ela vem com jeitinho de perdição Pede meu som, canta o refrão Ela é mais gostosa de beco ou de fron Eis a questão, nós dois junta é erupção São Jorge enfrentando o dragão É tipo um Nolly Fibro de Fron É das Patrícia mais rica da City Dormindo com sujo dentro do porão Nós é fogo de artifício descendo do céu Nós é duas doses de coquetel molotov Nós é o lado amargo do mel Com o custo do féu de nós, ninguém dá pro céu Essa noite eu fiz do meu quarto motel Pra nós, a sós e voz, me sei cumprindo bem seu papel Meu pá, nós é ímpar, eu louco, ela é linda Ela é de canetão, eu com role de trinta Na rua, avião derrubando o Abel Na cama, uma bomba que explode Hiroshima Eu vira lá, tá atento a sirene Ela só com a nata e rolê no CN Então vem que nós brinda, não quer mais sair Seu mundo é aqui, gata, seja bem-vinda Tô ligado que você pensava que esse pá não compensava Era coisa imaginária, mas cê conheceu E tudo que geral falava não valia mais de nada Pois você se aproximou desse mundo meu Caiu lá do pai, na moral foi proposital Mas não acho que o problema é só o meu Minha carne é fraca, cê sabia Ver de simpatia, rapidinho o menor perdeu Nós é droga pesada no efeito É um pagode nubada quebrada É Libra num equilíbrio perfeito É sabotagem na base do bambada Nós é rock lá no garajão Nós é um baile de favela É medlib lá no quinto andar rimando Conde leve, cavalo, banguela Mas a intuição vai que dá É o verão do Parnamá Nós é clima quente, é o calor do deserto Numa grande parte do pequeno mar Nós é um rolê de bonde Do complexo a Bagdad Nós é um flip-tade-back Na borda de Maquibá Hoje ela veio me ver aqui da ponte pra cá E me trouxe uma meiota de doce Deu de corote, samarino forte Correndo a das rimas que eu viro no doce Que tal ela não quer jantar romântico mais? Que é bistabelo, uma garrafa daquele vinho mais barato E o boldo do bom que nós sempre traz Ela me chama de solução, mas na razão Sei que sou problema por seus pais Eu já disse que isso um dia vai embaçar Só que pra ela ainda tanto faz Então vem aproveitar o pouco tempo que nós tem Fazendo o que nos faz bem Nessa diva e vem, cê me trouxe paz Deixa o gosto de quero mais também De perdição, toma seu som Canta o refrão Ela é mais gostosa de beco ou de fron? Essa questão, nós dois juntos é erupção São Jorge enfrentando um dragão É tipo um nole, fibo ou de fron? É das Patrícia mais rica da city Dormindo com sujo dentro do porão De perdição, toma seu som Canta o refrão Ela é mais gostosa de beco ou de fron? Essa questão, nós dois juntos é erupção São Jorge enfrentando um dragão É tipo um nole, fibo ou de fron? É das Patrícia mais rica da city Dormindo com sujo dentro do porão É, sem cucharras, brota